Música Gente, a gente abre para as perguntas. Cris, sou Gabriela, sou fonoideola. Tem muita gente. Estou com a voz trêmula porque você tocou em um ponto muito difícil, muito recorrente para muitos negros que estão aqui, que estão na Unicamp, que de alguma maneira conseguiram atravessar e que ainda estão atravessando por muitos percalços. Mas, assim, quando a gente sofre racismo na universidade e quando você é o único negro que está lá, numa sala de aula, as pessoas falam assim para você, resiste, fica mais um pouco, tenta mais um pouco. E quando você vai falar que você sofreu racismo, você vai falar para quem? Quem é o preto que vai te entender, se não tem preto lá? Então, é difícil. E um dia desses, assim, quando eu acabei de entrar na Unicamp, eu passei por uma situação muito ruim. Aí eu cheguei em casa chorando e os meus irmãos mais novos, negros também, me viram chorando e falaram assim, por que você não sai de lá? Por que você ainda insiste? E eu também não sei. Então, Cris, força, não é fácil. Nenhum branco vai entender o que a gente está falando. E os racionais, eles falam assim, racistas ou otários, nos deixem em paz. Nos deixem em paz. Deixa a gente estudar, deixa a gente pensar, deixa a gente ter um cabelo, uma boca. Isso é preto. Força. Obrigada. Oi, Cris. Eu sou estudante de jornalismo aqui da PUC. Eu sou uma fã. E eu queria saber mais sobre... É que a gente tem certos assuntos até que a gente não pode falar dentro da faculdade. E eu queria saber mais ou menos como você explica, como... Bom, na verdade é uma aula para mim. É o racismo nas mídias sociais. Como os veículos de comunicação, eles falam sobre esses crimes e eles falam sobre tudo o que acontece com vocês. Bom dia a todos. Meu nome é Maria de Fátima Garcia. Eu sou professora, sou docente na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu queria falar um pouquinho sobre... Eu acho que não tem uma pergunta. Eu só queria complementar um pouco. Primeiro dizer para a Rosana que o que ela fala, o que ela expressa... Oi? Cristiane, eu troquei. Desculpa. Dói na gente como se fôssemos nós. O que você está dizendo aí, o que eu vejo sempre nas redes sociais, porque eu acompanho muito, eu sinto como se fosse comigo. E você trazendo aqui, eu entendo perfeitamente a sua dor, porque cada negro ou negra que sofre isso, a chibatada continua sendo uma gente. Isso persiste desde o período da escravização. Nós continuamos no Pelourinho de outras formas. Quando se trazem as estatísticas sobre jovens negros, eu sinto como mãe de meninos negros. Ontem um estava aqui, eu trouxe um ontem, de 17 anos, complementando 17 anos ontem. E quanto mais eu ouço e mais, quanto eu vejo, aliás, a polícia matando atrás de um muro, executando atrás de um muro, matando no camburão e tudo isso que a gente vê todos os dias, cada vez que eu vejo como eu, mãe, sofro terrivelmente com mãe de dois adolescentes negros. E o meu medo aumenta cada dia. Na medida que eles vão crescendo, o meu medo vai aumentando. Porque a gente sabe que está aí. É isso. Então, não é nenhuma questão só de solidarizar, mas de viver junto com cada negro ou negra que passa por isso. Com relação, eu queria falar um pouquinho da Rosana, muito interessante o teu trabalho. E eu encontro eco porque eu estou na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Departamento de Educação, a única professora negra. Até eu chegar lá em 2009, nenhum trabalho, nenhum trabalho de conclusão de curso sobre a questão negra, nada, um vazio. E as crianças sofrendo racismo constantemente na escola. E uma coisa que, uma pesquisa que eu fiz, uma coisa que apareceu muito forte, que emergiu dessa pesquisa, foram três categorias. A primeira vem muito ao encontro do que o professor Jorge falou hoje. A conivência. No ensino fundamental, nos anos iniciais, lógico que isso vai, né, fundamental, nos anos finais do ensino médio, a conivência, ela é muito forte. Não é a criança ou adolescente denuncia, mas ela não tem um retorno, ela não tem eco, ela não é ouvida. Então, as pessoas, sabendo denar essa denúncia, a pesquisa mostrou que elas são coniventes. A outra é a complacência. Eu finjo que não estou escutando, eu não finjo que não estou ouvindo. Então, eu sou complacente, porque aquilo é brincadeira de criança. Não, meu filho, isso é brincadeira de criança. E no caso da estudante, não, isso é brincadeira dos jovens. Não, é brincadeira. Então, se é brincadeira, deixa para lá, eu sou complacente. E a terceira categoria que emergiu é justamente uma ausência no currículo. Nós temos a lei 10.1639, tudo isso, mas ainda há uma ausência no currículo. E onde começa essa ausência? Lá na ficha de matrícula, que nenhum professor consulta, mas que deveria consultar para conhecer o seu aluno. Quem é que eu tenho como aluno aqui? Então, nessa ficha de matrícula, não aparece autodeclaração de cor, não aparece. Isso eu consultei as escolas e as secretarias municipais e estaduais de vários municípios em torno onde nossas alunas moram, residem, que elas vêm para o campus, mas residem em cidades no entorno. E também, outro aspecto fundante para o currículo, religião. O que é que aparece nas fichas de matrícula? O que a pesquisa mostrou? O que na ficha de matrícula aparece? Mais ou menos assim, no sentido, eu não vou lembrar exatamente as palavras. Seu filho pode frequentar aula de religião? Qual religião? Então, quer dizer, se o professor quiser conhecer os seus alunos para trabalhar questões raciais, saber quantos alunos negros, quantos indígenas ela tem, quantos pardos, ela não tem. E se ela quiser também fazer um trabalho em relação à religiosidade, ela não tem também. Então, eu estou aqui alertando a cada encontro onde tem professores, secretários de educação, coordenadores, levando essa discussão e mostrando essa pesquisa. Aí as pessoas, nossa, Fátima, mas é mesmo. Então, você acha que a gente tem que rever a sua ficha? Acho, tem, imediatamente. Então, as diretes, né, que são, aqui são diretes, elas são chamadas ainda de delegacias regionais de educação e as secretarias municipais de educação, elas têm que se atualizar. E é lógico colocar em prática, de verdade, a lei 10.639, que no curso de formação inicial a gente tem que trabalhar, não é só conhecer a lei, gente, a lei, ela tem várias outras decorrentes. Quem é que sabe que existe uma diretriz escolar para a educação quilombola? Quem é que sabe da 12.711? Quem é que sabe do plano nacional, o plano de implementação das diretrizes curriculares para a cultura afro-africana e afro-brasileira? Ninguém sabe. Então, a gente tem que trabalhar isso. E hoje, eu estou aqui, minhas alunas lá estão visitando as secretarias de educação para conversar com os secretários de educação, com um instrumento para saber um item só do plano de implementação. Qual é esse item? Quem é o responsável na secretaria de educação para trabalhar as questões de implementação do plano? Tem que ter uma pessoa, está lá no plano. É atribuição das secretarias municipais de educação, da mesma forma que deve ter um para trabalhar educação de jovens e adultos, um coordenador, ou seja, cada secretaria tem a sua denominação, um supervisor, educação de jovens e adultos tem um, alfabetização deve ter um, não sei o que lá tem um. E para as questões étnico-raciais, está no plano que tem que ter, não tem. Eu acho que não tem. Eu estou esperando que a semana que vem eu chego lá, e elas vão devolver, e eu quero ver se eu estou esperando me decepcionar. Não, tem. Fátima, todas têm. Ai, que delícia. Ótimo. Mas eu acho que vai ser o contrário. Empiricamente, a gente já sabe que é o contrário. Então, a gente tem que atuar junto o tempo todo. É a nossa militância, dentro do lugar que nós estamos. Obrigada. Fátima. Vamos. Acho que vai, faz mais algumas, porque algumas foram só comentários. Tá, vem aqui, ó. Bom dia, eu sou a Beatriz, sou estudante do quinto ano de pedagogia aqui da Unicamp. Fico muito feliz com a constituição dessa mesa, Barra Sofazinho. Gabi, estamos juntas, qualquer coisa para o combate, estamos aí. E queria colocar algumas questões, que é que aqui o curso de pedagogia, e nem os cursos de licenciatura, se a gente for especificar assim, eu acho que tem que ter em todas as áreas, mas não tem uma disciplina específica que debata essa questão. E eu, como estudante da faculdade de educação, toda assembleia de curso é colocada essa demanda da disciplina, e a gente chega lá com o texto lido, né? Porque a gente sempre tem que chegar com uma base teórica, citar algumas coisas para dar aquele ar de... para dizer que aquele lugar é meu também, né? E o argumento que a gente escuta muitas vezes é que tem que ser uma questão transversal. E eu também acredito que tem que ser transversal, mas pensando até mesmo o que os professores e doutores da Unicamp escolheram estudar, pensando algumas falas bem racistas que acontecem nas salas de aula, é necessário ter uma obrigatoriedade. Era para ser discutido em todas as áreas, em todas as disciplinas. Tem professores e professoras que têm a tentativa de fazer uma discussão bem qualificada, inclusive, mas na faculdade de educação mesmo não tem ainda esse posicionamento formal do que seria uma postura antirracista, assim. E daí eu estou tentando fazer uma pesquisa sobre a formação antirracista dentro dos cursos de pedagogia e licenciatura da Unicamp. Está me assustando um pouco, né? Com os relatos de casos de racismo. E daí eu queria colocar uma outra questão, que é a inclusão do livro Negrinha do Monteiro Lobato no vestibular, da lista de leitura obrigatória do vestibular da Unicamp. Isso também demonstra muita coisa, né? Para a gente pensar aí. Outra questão, outro retrocesso que a gente teve no âmbito educacional e que interfere em outros âmbitos, que foi do Plano Nacional de Educação, né? A retirada do termo da questão racial e de gênero. E também eu acho que aí a gente tem que sentar e pensar outros espaços para fazer uma reflexão bem qualificada sobre isso. E outra coisa é o incômodo. Por mais que eu gostei muito da proposta do espaço e da tentativa de diálogo sobre as questões étnico-raciais e interseccionadas, né? Que elas têm que ser, essas discussões têm que ser interseccionadas com classe, gênero e tudo mais. Mas, aqui mesmo, a gente, mesmo com a discussão, com falas extremamente qualificadas, aconteceu um caso de racismo. Então, eu acho que se dão os diferentes níveis, desde o silenciamento a outras coisas. Eu não vou me aprofundar nesses casos, mas só para deixar bem explícito o meu desconforto e o espaço que está sendo pensado para desconstruir o racismo, para a gente fazer uma luta antirracista, e isso está acontecendo nesses espaços. Então, é mais para pontuar essas coisas e enegrecer a discussão. Porque a gente está aqui, a gente quer ser ouvido, e vamos protagonizar esse rolê. Eu queria fazer um breve comentário a respeito das duas falas. Voltando... Oi? Ah, tá. Meu nome é Raquel. Eu sou psicóloga, sanitarista, trabalhadora da saúde aposentada, mestre em saúde coletiva e trabalhando na área da saúde coletiva, principalmente com diversidade cultural nos serviços de saúde e movimentos sociais de defesa do SUS. Aí, pegando uma coisa da tua fala, que eu acho que foi o eixo maior da tua fala, que é essa coisa da construção de uma proposta de inclusão no currículo de conteúdos, eu fico pensando assim, o quanto isso pode ser um avanço, mas também, antes dela acontecer, a gente acha que isso pode ser um grande resolvedor de questões. E acho que a gente não deve ter essa ilusão, porque, pelo contrário, isto abre novas possibilidades de novos conflitos, que hoje não existem porque não tem no currículo. então, só assim, pensando no quanto uma nova saída também apresenta um novo universo de conflitos e de situações que não existem hoje, meio que como a Bienal desse ano, aquilo que não existe ainda. E a tua fala, com certeza, a tua fala, Cristiane, eu queria agradecer, assim, a oportunidade de pegar, pelo nível da micropolítica, ter um nível da macropolítica que se expressaria através de um currículo, uma coisa mais universal, e uma vivência tão singular, tão particular, que eu acho que, embora eu não seja negra, e acho que a gente pode compartilhar coisas, mesmo sendo diferentes nesse sentido, porque é uma vivência que é equivalente a muitas que eu já tive, de microfascismos que a gente vive na vida. e com quem a gente tem possibilidade de criar pontes, de não viver com um muro no meio, mas acho que nos aproxima. Então, é um agradecimento por você ter me feito sentir o que você sentiu, ou próxima, pelo menos, se eu não consigo sentir exatamente o que você sentiu, mas me traz outras situações as quais a gente tem que combater nos fascismos da vida. Obrigada. Então, deixa eu começar pela... agradecendo o apoio. Um beijo. A gente sabe que, como até você mesma disse também, o racismo existe, ele é voltado, ele é direcionado, o alvo são as pessoas negras, sempre serão, porque foi inventado só uma vez, só há um tipo de racismo e tal, mas a questão também é que todos nós temos papéis no processo de desconstrução do racismo, de promoção da igualdade racial, tudo aquilo que a gente já ouviu demais. Então, eu, no caso, me identifico com ambas as falas, de verdade, porque, assim, o que ela disse é realmente nesse sentido de espelho mesmo, dela ter conseguido se ver em mim. A gente é jovem, mulher e negra, então, o nosso lugar é muito parecido. E, claro, o seu lugar também de mulher, o seu lugar de militante, de trabalho também, como você mencionou, na área de movimentos. E também, por essa troca que a gente sempre tem, que a gente teve aqui, você deve ter tido ao longo da vida, a gente consegue partilhar das coisas. Então, em alguma medida, como eu mencionei, a gente tem que todo mundo brigar para que o racismo acabe, porque adoece todo mundo, adoece as relações para as pessoas negras, mas adoece também as pessoas que não são negras, porque você cria na sociedade essa necessidade de a gente ficar no combate constante, sendo que o sonho, a utopia mesmo, é que a gente não precisa nem falar disso aqui, nem ter esse momento. Então, falando dessa parte, sobre jornalismo, que ela mencionou. Quando eu me vi sendo a pauta do jornalismo, naquela semana especialmente, eu senti na pele o despreparo que a gente sofre na formação de não saber tratar as fontes. Então, assim, uma coisa é eu estar no Congresso, procurando um parlamentar, enfiar o microfone na cara dele, fazer uma pergunta e cobrar uma resposta de uma pessoa que está numa situação, como é que eu vou dizer, de poder, de domínio, de segurança até. Quando a gente fala, trata as fontes que não são fontes como eu mencionei antes, mas são fontes que são vítimas de algum tipo de violência ou que estão passando por algum tipo de sofrimento ou, enfim, dessas diversas formas, a gente tem que ter outro tipo de tratamento de fonte. E, na faculdade, ninguém vai falar isso para vocês. Ninguém vai falar isso para vocês. Ninguém fala. E, até mesmo quando vocês estiverem numa redação, numa assessoria, não vão falar também. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que também trazer como problema, como foi mencionado pela Rosane em relação à educação, que tipo de informação que a gente tem no jornalismo, como é que a gente constrói essa relação com essas fontes especiais, vamos dizer assim. Porque você não pode chegar, por exemplo, tem a Maria, que é a mãe do DG, aquele jovem que foi assassinado no Rio de Janeiro. e a maneira que trataram a Maria em todo o processo, que tipo de perguntas que você faz, com que tom, com que acesso que você chega a ela, a maneira que ela foi exposta naquele programa Esquenta, sabe? Que fonte que ela é? Que informação que a gente precisa dividir com o público? Que informação que é útil e que informação que é abuso, exploração do sofrimento e tal. Então, falando do jornalismo, tem isso. E em relação à cobertura, aí abraça as duas coisas. Então, você não trata direito a fonte, você pergunta qualquer coisa para essa fonte com o intuito de você arrancar uma fala dramática e terrível. E aí, você traz uma matéria falando de racismo, vamos dizer, que não explica bem como funciona, que não elenca bem as motivações, os contextos. Sabe? Então, assim, essa parte da apuração para o tema racial é problemática. Assim, a gente vai lendo muita coisa e toda hora lê uma coisa que não está certa, não está explicando bem como funciona. E até mesmo quando a gente está trabalhando com os colegas, a pessoa quer escrever uma coisa, sei lá, quando eu trabalhei com cultura, por exemplo, aí você quer falar sobre um artista que é negro, que faz um trabalho voltado para a cultura negra. e a maneira que você escreve aquilo, sabe? Você está exotizando, você está trazendo estereótipo. Gente, isso ninguém ensina. Ninguém ensina. Faculdade nenhuma ensina. E como a gente sabe que as redações, que os trabalhos de... Os ambientes de trabalho do jornalismo, eles são majoritariamente brancos, a gente não vai ter ninguém ali. É muito improvável que tenha alguém que consiga transmitir isso ali dentro do espaço profissional. Então, para o jornalismo o desafio é esse. a dica que eu dou para vocês é mesmo tentar se aprofundar nos temas, entendeu? Quando vocês tiverem que falar de racismo, de homofobia, de... Sabe? Dos temas que, às vezes, vocês não dominam. É ter o cuidado de entender aquele tema e o cuidado no tratamento da fonte. Porque não é só uma fonte. Ah, não. Minha matéria é para hoje. Eu não quero saber. Aí a pessoa te liga e te trata de uma maneira que você não esperava. A pessoa que estudou com você, aconteceu comigo, de falar assim, ah, não, Cris, mas, poxa, você me conhece. Por que você não quer falar? Da pessoa não entender o seu momento, a sua situação e te cobrar uma coisa que você não pode dar. E aí, o que mais? Ela falou também da empatia, da gente se reconhecer. Acho que isso é... Assim, para as pessoas negras isso é muito mais simples. Então, o avanço é a gente conseguir que mais gente negra ou não se reconheça na nossa dor e aí consiga contribuir, contribuir com o que puder, contribuir reconhecendo o seu lugar de privilégio, contribuir reforçando, no caso, o trabalho pela diminuição da desigualdade, enfim. E é isso. Acho que foi isso que me perguntaram. Anotei e foi isso. Obrigada, gente. Bom, eu acho que agora aí eu entendi por que o nervosismo. O nervosismo não é de estar diante da plateia, uma pessoa que lida com, é jornalista, mas tem que viver, reviver esse processo novamente e aí eu tenho que te parabenizar pela coragem de dividir com a gente essa sua experiência. Porque eu falo, os meus amigos no Rio dizem, você é pouca tinta, eu me autodeclaro negra, mas a sociedade não me vê como negra. Então, acho que o que a Raquel estava dizendo, obrigada, de dividir, porque a gente consegue dimensionar de um pouco mais de perto, porque ali o que eu apresentei, embora eu esteja no cotidiano também trabalhando com jovens negras, negros, mas a gente não tem essa experiência de viver. Gabriela, eu acho que é isso, racistas otários, nos deixam em paz, mas é resistir, criar os espaços de resistência, de solidariedade dentro da universidade. Também há não-negros ou que estão nessa fronteira, pouca tinta, que são solidários. A gente tem que identificar quem são essas pessoas e cobrar que essas pessoas não se silenciem e nos contribuam. até porque às vezes são essas pessoas que vão ser ouvidas, elas que às vezes vão ser nossas parceiras para abrir a porta para que a gente junto venha e construa estratégias. mas isso vai longe. Mas eu tenho estado muito preocupada porque chegam notícias de que a gente chega em casa, os irmãos nos veem chorar e a gente diz eu não vou fazer isso com os meus irmãos. Não, é o contrário. Que tarefa é essa que a gente tem de ter que sobreviver a essa universidade branca, racista para que os nossos irmãos possam chegar nela também e ter um espaço mais solidário para estudarem. Fátima, eu também fico bastante preocupada com o meu menino que está tentando Unicamp, está tentando USP, acabou de fazer o Enem, que está sozinho em São Paulo e vai sair hoje à noite e eu não sei se ele volta para casa. um menino negro de 18 anos que sai por aí, a gente não sabe se eles voltam. E eu não sei se ele sobrevive a essa universidade. Eu mandei aqui da plateia um WhatsApp para ele dizendo que legal estar aqui na Unicamp, puxa, você podia entrar nessa universidade, ser mais um dos estudantes negros nessa universidade. E aí, ao mesmo tempo, eu vou lá com a preocupação com a dor da Gabriela. Ele vai chegar em casa chorando também? Difícil, não é? Mas a gente está aí para essa guerra. E vamos ao conflito, Raquel. Eu quero esse conflito porque esse racismo que foi construído nessa sociedade, onde eu estava num... Eu estava num processo formativo, quem estava lá me dando aula era Matheus Gato, que é um recém-doutor pela USP, menino negro do Maranhão. E ele estava lembrando o Florestan Fernandes desse preconceito de ter preconceito que a gente tem aqui, desse racismo que a gente tem dificuldade. Quem é que tem dificuldade, na verdade? Certamente, a Cristiane não tem dúvida nenhuma de que tudo que aconteceu com ela é racismo. E aí, você chega na polícia e pode ser, pode não ser, é uma injúria, não é bem assim. Então, fica essa questão de um racismo abstrato que parece que é, parece que não é. Parece que é, parece que não é para quem? Então, na hora que a gente traz esses conteúdos para dentro da escola, a gente mexe na ferida. Então, é isso mesmo que o jornalista da Globo estava dizendo, bem entre aspas, está certo? A partir de costas, a gente está racializando? Não, já estava racializado, só que agora a gente põe na tela, põe no ventilador, a gente, nós vamos serviços, nós vamos entrar nessa universidade sim, a gente quer conteúdo no processo de formação dos professores, dos profissionais da educação. não é? Aí, eu queria lembrar um pouco que as diretrizes de relações ético-raciais é assim, diretrizes curriculares nacionais, nacionais, para a educação das relações ético-raciais, parou aí. Então, tem um elemento que tem que estar posto na escola, na universidade, que é lidar com essas relações que não são iguais, que são movidas pelo preconceito, que são discriminatórias, na ação e na não ação, no fazer e no não fazer, no dizer e no silenciar. continuando, e ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, quando alguém do curso de física vem e diz assim, não tem nada a ver com física, história e cultura afro-brasileira e africana. a minha primeira resposta é e relações ético-raciais tem a ver esse sujeito que está sendo formado num curso de física, de jornalismo, de engenharia, não vai se relacionar com o outro e com esse outro que ele diz outro e aparta que ele não reconhece como sendo alguém igual, não reconhece como alguém que tem o direito de estar na universidade, de estar no lugar que ele pode alcançar como engenheiro. Então, a gente tem esses dois componentes que, é claro, que se conversam, estão interrelacionados. E aí, tem uma outra questão que é nós temos um rapaz, um professor que recentemente defendeu mestrado lá em Sorocaba, que estudou o currículo de história aqui na rede pública do estado de São Paulo. Como é que aqui no estado de São Paulo história da África vem sendo abordada? E aí, claro, tem toda a dificuldade, um conteúdo reduzidíssimo, mas aí a questão é que história de África é essa que é apresentada? Porque também há depender de que conteúdo é esse que a gente traz para dentro do curso de pedagogia ou do ensino médio, ele também não faz muita diferença. Beatriz, eu acho que a gente já tem mais trabalhos por aí de mestrado, doutorado sobre especificamente curso de pedagogia, trabalhando ou não trabalhando com essas diretrizes. mas tem também o Adame, que é um advogado que milita nas causas aí do movimento negro, que, salvo engano meu, 2013, encaminhou um processo de questionamento, eu não vou lembrar agora os termos corretos, que vai parar no Ministério da Educação e que vai implicar inclusive a presidenta, de dar uma resposta sobre a não inclusão das diretrizes nos cursos das universidades públicas, particularmente das federais. Tem um processo aí. E isso vai ter como consequência em algumas instituições que vão se utilizar desse processo para criar a vaga para a disciplina, concurso para a disciplina de Educação e Relações Etnossiais, História e Cultura Brasileira Africana, ela vai diferenciar-se pelos nomes às vezes, mas que abre um pouco essa possibilidade. Em Sorocaba nós temos uma disciplina, Educação e Relações Etnossiais, no curso de Pedagogia, que está sobre a minha responsabilidade, mas que ainda é uma disciplina optativa. Por dificuldades na questão burocrática de ter que reestruturar todo o curso para que ela possa se transformar em uma disciplina obrigatória. Lá, especificamente, não há um movimento contrário, muito pelo contrário, é favorável de que se torne obrigatória. Mas, a sede São Carlos, mesmo com um NEAB que tem mais de 20 anos, com a professora Petronilha Beatriz lá, Walter Silvério, ou seja, tem um grupo de professores com acúmulo, a disciplina que a professora Petronilha ministrava demorou muito tempo para ser criada como optativa e para depois se tornar uma disciplina obrigatória. Atualmente, acho que são duas vagas na relação com o curso de pedagogia e licenciaturas para trabalhar com essa questão. Então, acho que aí é luta. É luta. Bom, obrigada. Bom, dado a hora e a Cida ter uma conversa que ela precisa fazer com a gente, eu queria agradecer a Rosana e a Cristiane por esse compartilhamento e realmente assim, é luta mesmo, não tem outra palavra, continuamos. Então, obrigada, gente. Pode continuar aí. Gente, bom, eu, Cris, eu preciso dizer que eu estou extremamente emocionada e agradecer porque o nosso contato foi logo no calor de tudo e você imediatamente aceitou naquele momento e não tenho para te agradecer porque eu acho que é muito mais difícil reviver e falar do nosso, de como a gente é afetada, a nossa subjetividade, a nossa condição humana, a nossa. falar no genérico, eu estou falando genérico humano, não estou, mas falar da humanidade, da população, de um segmento, a gente consegue ainda abstrair, mas falar de nós, eu acho que talvez só mesmo uma mulher para falar. Me perdoem os rapazes, mas... Eu pedi para falar porque a gente tem, ontem foi apresentada uma moção e ela precisa ser votada e... Ontem eu conversei com o Ney e hoje o Teófilo colaborou e ajudou porque era uma moção que colocava três temas distintos e que tem encaminhamentos diferentes, né? Para quem a moção é dirigida. Porque tinha sido proposto com uma nota pública e uma nota pública acaba não tendo a quem a gente encaminha, né? E o Teófilo fez uma ajuda enorme aí desmembrando em três moções e eu vou apresentar porque elas precisam ser aprovadas para que possam ser encaminhadas. Então, eu acho que eu vou ler numa sequência diferente partindo do mais geral para a gente ir contextualizando. Tudo bem? Então, a primeira moção é uma moção que foi proposta inicialmente para o Congresso, mas a gente acha que tem que ser para o Congresso, para o Ministério da Justiça, para a Presidente da República, para a UAB, para o GLDES, para todas as instituições que estão envolvidas na luta em defesa dos nossos jovens e contra a redução da maioridade penal. E aqui também a gente vai ler, nós conversamos, foi feito um texto extremamente sucinto que a gente acha que não dá conta. Teve um fórum ano passado em que nós apresentamos uma moção, foi no fórum do Construído Vidas Despatologizadas e é um texto que eu tenho no computador que ele foi encaminhado e ele tem dados. Ele tem um considerando bastante grande e eu acho que precisa ser colocado para contextualizar. Por quê? Então, o que está aqui é os participantes do fórum Quando o Preconceito Tem Cor, Reflexões sobre Racismo, realizado pelo Fórum Penses e Despatologiza, Reolindo Zarnicamp, nos dias 29 e 30 de outubro de 2015. Aí a gente teria que fazer uma série de considerandos e quais são os considerandos? Acho que é algumas coisas que a gente está lembrando é os índices de crimes cometidos por jovens e os crimes em que os jovens são vítimas. Vamos lembrar que menos de 1% dos crimes são cometidos pelos jovens. Sim, eu acho que é importante colocar também, porque ele fala nesse texto que é organizado pelo Penses e pelo Dispatologiza, mas eu acho que dá força colocar quem nos apoia. Então, o Conselho de Psicologia, colocar tudo, porque fica mais denso esse documento. Tudo bem, mas só para a gente não perder. Tem esses dados, tem os dados quantitativos, eu acho que em alguns momentos os dados são importantes de número de assassinatos de jovens, acho que tem que colocar, porque senão fica até um pouco fora, quer dizer, que são os jovens negros que são assassinados. E um outro dado importante é que os jovens não são inimputáveis e não são impunes. Existe sim uma legislação e eles são punidos e cumprem medidas. E em função de tudo isto, manifestam publicamente, aí um outro dado fundamental é que na verdade essas reduções sobre criando um factoide de estamos lidando, melhorando a segurança pública, que não vai melhorar, na verdade é uma grande desculpa para legalizar o assassinato da juventude negra. Por tudo isso, então, se vocês aceitarem, nós escreveremos os considerandos. Manifestam publicamente seu repúdio às propostas da redução de maioridade penal e contra o acirramento das formas de punição aos adolescentes também para melhorar, a quem são atribuídas autorias de atos infracionais. Então, eu pergunto se estamos todos de acordo com que isso seja encaminhada ou se alguém é contrário ao encaminhamento dessa moção. aprovado por unanimidade? Sim. A outra moção é para ser encaminhada aos reitores das universidades estaduais paulistas, mas também ao CRUESP, CRUESP é o conselho de reitores das universidades do estado de São Paulo e ao fórum das seis, que é o fórum das nove, das dez, que é um fórum que reúne as três associações de docentes das três universidades, os três sindicatos de trabalhadores das universidades, os três DCS e o Paula Souza, que não é reconhecido, mas nós reconhecemos e por uma tradição manteve o fórum das seis quando são dez. e encaminhar também para os conselhos universitários, porque a gente viu que encaminhar só para o reitor adianta pouco. Então, todo aquele preâmbulo dos participantes, parará, considerando, aí o Teófilo colocou alguns pontos, a persistência do racismo na sociedade brasileira, o baixo percentual de estudantes negros matriculados nas universidades estaduais paulistas, que a população negra compõe pelo menos 35% da população do Estado de São Paulo, a insuficiência das políticas de inserção adotadas na USP e na Unicamp, o histórico de cotas nas universidades públicas federais, o caráter público das universidades estaduais paulistas, manifestam publicamente seu apoio à implementação de uma política de cotas raciais para inserção de estudantes nos cursos de graduação nas universidades estaduais paulistas, em particular na Unicamp. Alguma manifestação contrária? Acho que precisa melhorar. A gente está aceitando a sugestão, a lei federal de cotas, os dados numéricos. Teófilo, vai anotando aí. Aprovada por aclamação, por unanimidade. E, uma moção ao Departamento de Filosofia da Unicamp, os participantes do fórum, reunidos nos dias, manifestam publicamente seu apoio ao doutorando Teófilo Reis no desenvolvimento de seu projeto de doutorado na linha de ética, você não pôs o nome completo, é ética? Bom, ele completa, é pensamento ético-político, e que vem enfrentando dificuldades que ameaçam a realização de sua pesquisa e a conclusão de seu doutorado. Por aclamação? Sim. Obrigada. 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 Obrigada.